Um ano e meio atrás, num dos vídeos da interação anterior do Herói de Papel, eu mostrei rapidamente a Pilot Metropolitan. Minha primeira Pilot Metropolitan tinha acabado de chegar da Amazon e eu fiz um desempacotamento, mas eu não realmente falei sobre a caneta. Este episódio é para falar sobre a Pilot Metropolitan. A Pilot é uma empresa japonesa que existe desde os anos 60, dos anos 40, alguma coisa assim. Enfim, não interessa. A Pilot Metropolitan foi lançada em 2012, no Japão ela chama-se Pilot Cocoon, casulo, que ela parece mesmo, casulinha, esse formato de charuto mais tradicional assim. Na Europa ela foi lançada como Pilot MR e nas Américas como Pilot Metropolitan, que é o nome que a maior parte das pessoas conhecem. Mesmo na Europa eles não chamam ela de Pilot MR, eles chamam de Metropolitan. A Pilot existe oficialmente no Brasil, mas infelizmente eles não trazem canetas tinteiro. Eles até têm algumas fotos no site da Pilot Brasil, pilotpen.com.br, mas não tem nada à venda. O máximo que você encontra, pelo menos o máximo que eu já encontrei, são algumas tintas. Uma tinta preta e uma tinta azul. Essa tinta preta que eu usei hoje, por isso que meus dedos estão sujos, você vai ver porque depois. Bom, em 2012 saíram as Pilot Metropolitan no ocidente. Simples, elas são esse formato de charuto aqui. Eu achava que elas eram feitas de alumínio, mas eu acho que isso aqui é latão. O que faz mais sentido, o latão é mais leve e faz uma caneta mais leve. Acho que não tem necessidade de fazer essa caneta de alumínio. Ela saiu preto, prata e dourado, com essa banda aqui no meio, mais lisinha assim. É bem brilhante as canetas, tem essa anodização aqui no metal, que faz com que as canetas sejam bem brilhantes. Porém, ainda uma cara bem de escritório, uma cara bem discreta. Precisava das canetas muito bonitas. No Japão tem outras cores, tem vermelho, tem azul, mas no ocidente eles lançaram só preto, prata e dourado. E com a banda você podia pegar a banda limpa, sem nada, com a mesma cor da caneta, ou com pontinhos ou com risquinhos, eu acho. No ano seguinte, 2013, eles lançaram a Animal Collection, que foram cinco canetas. Foi a Blue Leopard, que eu tenho aqui. A White Tiger. Black Crocodile. Acho que... Qual que é a outra da Python? Grey Python. Uma que é, enfim, um padrão de cobra. E a outra acho que era Copper Lizard. Acho que uma coisa assim. Enfim, era um padrão muito parecido com a do Crocodilo, só que mais estreito assim. Essa não tem no site da Pilot USA, da Pilot para a América do Norte. Eles substituíram por uma que tem um padrão de zig-zag, que não é realmente nada a ver com Neo Animal. Mas você ainda encontra, relativamente fácil, você encontra em lojas de caneta de tinteiro. Essa do Lizard, acho que Copper Lizard, ou Gold Lizard, alguma coisa assim. E aí, em 2015, eles lançaram uma coleção de seis canetas. Isso no ocidente, tá? Não sei o que está acontecendo no Japão. No ocidente, eles lançaram uma coleção de seis canetas, uma Retro Pop. E essas sim são muito bonitas. Tem verde-limão, tem vermelho batom, sabe? São as cores muito bonitas. Mas as duas que eu tenho, as duas que eu comprei para mim, são as duas que eu achei mais legais da coleção da Animal Collection. Claro, isso é absolutamente pessoal. É a Blue Leopard e a White Tiger. Eu estou com uma câmera aqui em cima, acho que eu vou baixá-la... Acho que eu não preciso, eu posso mostrar... Não, acho que eu vou usar aquela câmera mesmo. Estou aprendendo a usar melhor o zoom. Vamos então sobre... Ah, deixa eu pegar. Vamos dar as características físicas da caneta, né? Eu tenho aqui uma... Uma balança... Se eu conseguir lembrar como abrir... Ah, sim. Eu tenho uma balança aqui. Essas coisas são importantes. A caneta, ela está cheia de tinta, então tira aí um grama, tá? Ela tem... Deixa eu colocar aqui em cima desta câmera aqui para dar para ver... 27 gramas. Tira esse .7E da tinta. Com o conversor que vem nela. Sem a tampa... Vamos ver se eu consigo deixar ela parada sem a tampa. Não vou conseguir. Eu vou pesar a tampa, então. 10 gramas. Então ela pesa 17 gramas. Ela é relativamente leve. Ela tem peso na mão. É uma caneta sólida, se isso faz sentido. Ela não parece que vai escapar da sua mão. É... Eu tenho canetas definitivamente mais pesadas. Eu tenho caneta aí de 50 gramas. Mas também tenho canetas mais leves. Mas 13 gramas... E se você postar a caneta... É... Ela... Quantos gramas que eu falei aqui da minha? 27 gramas? 27.7E cheia de tinta? Cara, isso é... É... É muito leve. Dá para você escrever página atrás de página sem cansar a mão. Eu normalmente não uso essa caneta postada, apesar dela ser curtinha. Ela quase que não cabe na minha mão. Se você segura muito para frente... Se suas mãos são maiores que as minhas... Eu tenho 1,78E. Então minhas mãos têm tamanho médio? Eu... Eu diria médio. Mas assim... Ela cabe na mão sem precisar postar. Ao postar, ela fica um pouco pesada. Ela fica querendo cair para trás. Então eu não gosto muito dessa caneta postada, não. Mas isso é preferência pessoal. Às vezes só as mãos são grandes e você vai querer postar e não vai atrapalhar muito. Mas eu fico sentindo ela bastante aqui, assim. Bom... Ah... Medidas. É uma caneta pequena. Vamos ver quanto que ela tem aqui com a tampa. Ela tem... Opa... É... 13,8cm com a tampa. Sem a tampa ela tem... 12,6cm. E postada... Ela fica bem maior. Ela tem... Mais de 15cm. A minha régua nem está indo mais. Deixa eu colocar aqui assim... 15,3cm postada. Ela fica bem comprida. Pois bem. Vou tirar isso daqui. Não sei quão necessário é esse tipo de informação, peso e medida. Se você acha que não é uma boa ideia, me avisa nos comentários. Se pessoas assistentes disserem que não é uma boa ideia, eu paro de fazer. Se você acha que é uma boa ideia, diga também não. Quero saber peso e altura. Talvez eu faça isso depois de gravar ou antes de gravar e só coloque a informação aqui na lateral sem ficar perdendo tempo no vídeo com isso. Me avisa. Me avisa o que que você... Me diz o que que você acha. Pois bem. A anodização faz com que a caneta seja bem segura na mão. Ela... Ela é... Ela tem... A expressão não é atrito, mas ela não é lisinha. Ela não é um sabão. A parte que é lisinha é essa banda aqui. Que ela, surpreendentemente, tem uma textura. Eu achei que não fosse... Deixa eu ver se essa tem. Ah, não. A Blue Leopard não tem textura, né? Essas... Essas... Como é que chama? Essas manchas de leopardo aqui, de onça, não tem textura, mas é lisinho. Parece que foi... Parece unha que você passou esmalte assim, sabe? Parece ter um plástico aqui. É... E essa... A White Tiger dá pra sentir as estrias. Dá pra sentir as manchas do tigre aqui. Ah, eu não tinha reparado nisso. E por causa disso ela é menos lisinha. Essa aqui parece bem lisinha. Parece... É... Ano passado, 2017, eles introduziram... É uma pena chamada... Assim, que alguns vendedores vão dizer que ela é B, né? B de broad. De pena grossa ou pena larga. Mas, na prática, ela é uma pena stub de um milímetro. Stub é aquela pena que é... Não tem uma bolinha, né? Ela é chata. Ela é como se fosse uma... Uma... Uma espátula, assim. Que se você desce e sobe, a... A linha fica de um milímetro, né? E pra esquerda e pra direita a linha fica fininha. A Pilot coloca isso em algumas canetas como B. Mas não é B. Essa aqui, ó. A Pilot 78G. Ela tem uma pena... Deixa eu mostrar aqui. Ela... A pena dela... Vamos lá. Eu tinha colocado aqui pra poder focar manualmente. Mas, aparentemente, eu não consigo. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Às vezes eu consigo focar melhor. Focou? Focou. Ok. Eu não vou conseguir mostrar nesta câmera, então. Tá vendo? Ah, talvez dê pra ver que ela é chatinha. Acho que eu vou mostrar nesta câmera aqui, né? Será que eu estou com uma... Estou trabalhando com uma... Segunda câmera desta vez? É... Então, esta pena... Ela tá marcada como B. Deixa eu ver se eu tô mostrando. Esta pena é marcada como B. Dá pra ver o B ali? Dá. Mas, na verdade, ela é um stub. Tá vendo aqui? Ela não tem a bolinha. Ela é uma espátula. Eu comprei esta pena. Eu comprei esta pena. A mesma qualidade da pena da Palette Metropolitan. Eu comprei a 78G. É... Que é de plástico. Bem mais leve. Vem com o mesmo conversor. Justamente pra eu poder remover a pena. E colocar a pena na Palette Metropolitan. Se eu quisesse usar. Eu acabei deixando ela aqui. Mas elas são completamente intercambiáveis. O... O... O feed é exatamente o mesmo. A... A pena é... A única diferença é que esta pena é dourada. Mas é facilmente removível. Você consegue remover o feed. Uma coisa importante se você fizer isso. Principalmente quando você for limpar. Dá pra ver que tem um joguinho. Deixa eu dar zoom de novo. Dá pra ver que tem um joguinho. Dá, né? Isso aqui, às vezes, você vai querer colocar pra trás. E vai colocar de volta na sua caneta. E a sua caneta vai escrever meio seco. Meio esquisito. O que que você faz? Você tira de novo. Empurra pra frente. Pra ela ficar pra frente. E aí você coloca de novo. E tenta. E testa ela ver. Se ela fica melhor. Dependendo da sua caneta. Ela pode preferir... É... Que a pena fique um pouquinho pra frente no alimentador. Ou um pouquinho pra trás. As minhas preferem ficar um pouco pra frente. Mas é... É impressionante como assim. Uma diferencinha de menos de um milímetro. Faz com que a caneta escreva super bem ou super mal. Falando em escrita. Vamos falar dessas canetas. Bom, mas enfim. De qualquer forma. Pela Metropolito você consegue ela hoje com essa pena aqui. De um milímetro. Stub de um milímetro. É... Ou... Marcada como B. Estranhamente. Muito bem. A diferença entre a fina e a média é muito pequena. Agora eu vou usar... Vou descer esta... Câmera aqui. É um telefone celular? Vou descer esta câmera aqui. Pois bem. Esta aqui é a... Nossa senhora. Para ela escrever olhando para a câmera vai ser interessante. Dá para ouvir a caneta sendo escrita. Dá para ouvir a pena escrevendo no papel. Mas apesar de ser uma pena fina, ela é bem confortável. Esta é a pena F. E esta é a pena M. As penas finas e as penas médias no Japão, elas geralmente são mais finas do que as penas feitas na Europa, feitas nos Estados Unidos, feitas em outros países. Uma pena fina da Pilot, ela parece mais uma pena extra fina de uma lame. Uma pena média da Pilot parece mais uma pena fina da lame, por exemplo. Eu enchi as três canetas com a tinta preta da Pilot. É a única tinta que a Pilot traz para o Brasil. Ela traz a preta e a azul. Normalmente eu não gosto de penas finas ou penas extra finas. Eu não gosto do feedback, essa sensação de que a caneta está riscando. Mas as penas da Metropolitan são fantásticas. A qualidade, o controle de qualidade, o trabalho que a Pilot coloca em todas as suas canetas, mesmo uma caneta barata como essa, uma das canetas de entrada, uma das canetas mais acessíveis que a Pilot tem, e eu acho que a caneta de metal mais barata que a Pilot faz, é incrível, é incrível a qualidade das canetas. Voltando aqui para a minha pequena amostra. Interessante que eu estou vendo que a pena M com essa tinta está sendo um pouco mais cinza do que a pena P. Eu não sei, elas podem estar, a pena pode estar reposicionada diferente aqui na ponta. Mas dá para ver que a diferença é mínima. Na verdade eu acho que se eu mostrasse isso aqui para você e não tivesse colocado F e M, você diria que a pena supostamente F, é F mesmo que está aqui? É! A pena F parece mais fina que a pena M. Eu acho que eu posicionei essa pena mais para trás quando eu limpei e ajustei da última vez. Vamos ver, vamos ver se eu posicionar ela mais para frente. Surgir a mão de novo. Agora você sabe porque que eu estou com a mão suja, né? Ah, agora está saindo mais preta. Não. É a mesma coisa. Dá para ver, dá para ouvir menos, né? Quando essa caneta, deixa eu pegar outra. Cadê ela? Está aqui. Quando essa escreve dá para ouvir menos, ó. Do que essa aqui. Caramba, essa aqui está soltando mais tinta. Eu acho que essa aqui que está mal ajustada. Nossa, está soltando muito mais tinta. Bom, apesar... Agora acho que não vou precisar dessa aqui, não. Vai embora a câmera. Apesar de dar para ouvir mais, né? O feedback ao escrever, porque obviamente é uma pena mais fina. Apesar de estar soltando muito mais tinta aqui na minha amostra. Eu acho que essa aqui é que está mal posicionada. Deve ter posicionado a pena diferente. Ou ela... Ah! Olha porque ela está soltando mais tinta aqui. Tem um fiapo na pena. Eu preciso depois passar uma plaquinha de latão aqui para... Como é que chama? É quando você passa fio dental no dente. Tem uma maneira de passar na... Depois eu preciso fazer um vídeo. Se é que... Quando você vir esse vídeo aqui, se eu já fiz uma pena sobre higiene de caneta tinteiro, vai aparecer aqui no canto. Se eu não fiz o vídeo ainda, aguarde. Ainda vou fazer um vídeo sobre higiene de caneta tinteiro. Você tem que passar fio dental. Não literalmente com fio dental. É com uma plaquinha de latão. Uma folhinha de latão. Para tirar fiapo de papel mesmo, né? De fibra de papel que fica aqui. Que faz com que a sua caneta vire uma... Uma caneta de... Como é que chama aquelas canetas? Não é de gel. Aquela caneta que tem uma pontinha de feltro assim. Faz com que ela fique a pena mais grossa. Porque fiapinhos, né? Fazem com que... Atraia mais tinta, né? Para a ponta da caneta. Eu acho que é isso que está acontecendo. Apesar dessa caneta... O feedback, né? Você consegue ouvir ela escrevendo mais. Ela me cansa menos do que a Nemezine... Eu tenho a Nemezine Singularity com pena EF, por exemplo. Ela me cansa um pouco. Depois de meia página eu estou com a mão cansada. A Pela do Metropole também cansa. As penas finas, penas extra finas me cansam. Mas depois de uma página inteira. Essa aqui também acaba me cansando. A pena média ainda é uma pena bem fina para o tipo de caneta que eu estou acostumado. Mas ela me cansa menos. Eu acabo usando mais a caneta branca. Eu comprei a azul, mas eu me pego mais uma na caneta branca. E às vezes eu troco as penas delas. Eu acabei não fazendo isso com a Pilot 78G. Não pegando a pena dela. Talvez um dia ainda faça um vídeo sobre essa caneta. Pois bem. Outras coisas interessantes para essa caneta. Ela vem numa caixinha simples assim de plástico com um cartucho preto. Todas elas vêm com cartucho preto. Vem um manualzinho aqui mostrando as outras canetas da Animal Collection. Como reabastecer a sua caneta. Como limpar a sua caneta. Todas as informações de garantia, etc. Ela custa... O preço de... Como é que fala isso? O preço de tabela dela é 23 dólares. Ou o equivalente em euro na Europa. Só que você raramente vai achar ela pelo preço cheio. As lojas online vão vender essa caneta por 18,50, 16,50, 15. E na Amazon... Bom... Eu paguei 13 por esta caneta aqui. Esta aqui eu não lembro. Mas deve ter sido 13, 12 dólares também. E o legal de comprar na Amazon é que você já paga o imposto lá na hora de... Lá no... Como é que fala? No... Checkout. Você já paga o imposto lá. Então essa caneta chega em... Essa aqui pra mim chegou em duas semanas. Essa aqui chegou em 10 dias. Você não... Não... A sua caneta não vai ficar presa por 40 dias lá na alfândega em Curitiba. Esperando a boa vontade. Tô coitado, né? São muito poucos. São pouquíssimos funcionários pro Brasil inteiro. Parece que eles fazem isso de má vontade. Vou segurar essa caneta desse cara de sacanagem. Ha 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 ha. Não. Gente que ganha pouco e trabalha demais. Mas enfim. Ao invés de sua caneta ficar 40 dias esperando ela sair da alfândega. Que eles decidirem se vão te taxar ou não. Você já é taxado pela Amazon. Só que a Amazon te entrega por DHL e chega em 10 dias. Opa! Tive que mudar a memória da câmera porque aparentemente eu tô falando demais nesse episódio. Vamos ver se eu consigo acabar rapidinho. O que que falta falar sobre o aparato metropolita? 15 dólares. 13. Como eu paguei essa. Ou às vezes você acha até por... Cara. 18,50. Que seja. É muito barato. Essa é uma das... Essa caneta compete com canetas de 40 dólares. Tranquilamente. A qualidade... A qualidade de produção. Os materiais. O clipe. Ele é firminho. Perdão. Ele é firminho. Ele entra e fica bem no seu bolso. É... A maneira como... Tipo assim... Da até maneira como tá escrito Pilot. Você vê que foi feito com uma máquina com precisão. A pena é muito bem feita. Ah... Ela é balanceada. É incrível o que que a Pilot fez com essa caneta por 15 dólares. Esse preço de... Eu ouvi dizer recentemente que esse preço não vai se sustentar. Os sites que já estão vendendo ela por 18, 18,50. Esse é o novo preço da Pilot Metropolitan. A Pilot recentemente aumentou os preços. Agora começando em 2018 ela aumentou os preços de algumas das suas canetas. Então a Pilot Metropolitan... Você ainda acha ela por 11... Até 11. As mais simples. Aquela preta com a banda completamente preta sem nada. Você acha por 11 dólares na Amazon. E as mais coloridas. As mais bonitas. Mais caro né. Aí já sai por 13, 15, 16. Eu vou colocar links na show notes. Não. Show notes. Na descrição do episódio. Caso você se interesse. Ou mesmo pra você dar uma olhada. Então eu aproveitaria, se você tiver interessado. Antes que a Amazon suba esses preços. Acabe o estoque atual e eles peçam mais canetas e suba esses preços. E uma outra coisa legal que eles estão mudando. A única coisa que eu reclamaria dessa caneta é o conversor. O conversor que vem é um conversor super básico de borracha. Acho que a gente chama de aerométrico né. Eu inicialmente achei que era o CON 20. CON de conversor né. Que a Pilot tem. Mas o CON 20 ele é muito maior. E a estrutura dele é mais bem feita. E também é aerométrico. Mas de qualquer forma. Você não consegue ver o nível da tinta. A Pilot ela fazia um outro chamado CON 50 e o CON 70. Que era de botãozinho. Mas o CON 70 ele cabe só em algumas canetas. É muito caro. E não cabe por exemplo na pele metropolita. Eles descontinuaram o CON 50 e introduziram o CON 40. Eu tenho ele aqui separado. Deixa eu tirar ele do plastiquinho aqui e mostrar. Ele é um conversor melhor. Vamos lá. Agora o foco aqui. Muito bem. Estou aprendendo a usar essa câmera nova. Deixa eu tirar daqui. Tirar do plastiquinho. Este é o conversor que vai começar a aparecer na Pilot Metropolita. A partir de agora. Está vendo? Ele tem umas bolinhas aqui. Para quebrar a tensão superficial da tinta. O encaixe é bem fundo. Porque a maneira como a Pilot posta as suas conversores e os seus cartuchos. É bem fundo lá mesmo. E você rosqueia aqui né. Você rosqueia para aquele lado que é. Aqui ó. Você rosqueia aqui. E aí você puxa a tinta aqui. Nossa. Está bem lisinho. Bom. Está novinho né. Ainda não usei. A capacidade é menor. Do que deste conversor aqui. Dá para ver que vai caber bem menos tinta. Mas você vê quanta tinta você tem nele. E é mais fácil de limpar também. Porque essa borracha com o tempo. Tudo bem. Anos né. Mas com o tempo. Essa borracha. É. Vai ressecando. Uma coisa que não acontece com os plásticos ali. Do. Do conversor de plástico. Ah. Então. Se você comprar na Amazon. Provavelmente vai vir com esse conversor. Ainda aqui. Ah. Mas nas lojas que já estão com preço novo. O golepenso.com. Já está vendendo o Paleto Metropolite por 18,50. É bem provável que já venha. Com a. Este conversor aqui. Que é bem melhor. Ou você pode comprar separado. Esse aqui eu comprei por alguns dólares. Quanto que foi isso aqui? 3, 4 dólares. Eu acho. Eu comprei no eBay. De uma loja no Japão. Paguei. Acho que. Eu comprei com outras coisas. Claro. Não comprei só isso. Mas eu devo ter pagado uns 2 dólares de envio. Para vir do Japão. Ah. Justamente porque esse conversor aqui é muito ruim. É o mesmo conversor que vem na 78G. A 78G. Vem com esse mesmo conversor aerométrico. Que eu não gosto. Mas é a única coisa que eu tenho que falar mal dessa caneta. Ah. E a. E na ausência. E na ausência? Essa palavra não existe. A ausência de uma pena B. Uma pena grossa. Que é o que eu gosto. Mas isso é preferência pessoal. Eu gosto de escrever com penas grossas. Apesar disso. Eu sempre tenho. Eu gosto tanto dessa caneta que eu tenho duas dela. Eu sempre tenho uma dessas duas canetas com tinta. Geralmente eu uso tinta. Eu coloquei essa tinta da Pilot aqui. Mas geralmente eu ponho uma preta. O Nudler's Black. Que ela é a prova d'água. A prova de ultravioleta. A prova de... 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 Algumas pessoas chamam. Pra assinar documentos. Ou esta. Ou essa aqui. Eu gosto pra caramba dessas canetas. E... É a caneta que eu recomendo pra ser a sua primeira caneta. Ou uma das suas primeiras canetas. Ou uma... A caneta que você... Que você só deixa em casa. Que você não gosta de... De... De andar com ela. Mas você quer uma caneta pra colocar no bolso. Porque ela é de metal, cara. Você pode colocar ela no bolso. Junto com as chaves da sua casa. É... Ou pra você colocar na... Carregar na sua bolsa. Carregar na mala. É... Colocar... Ela é muito grossa pra... Pra colocar na carteira. Mas... É... Sabe? A caneta pra você levar pra escola. A caneta pra você deixar no trabalho. E... É uma excelente caneta pra você presentear alguém. Que você tá interessado em fazer com que a pessoa... Né? Conheça a caneta inteiro. Talvez você já sabe que a pessoa gosta de caneta inteiro. Mas a pessoa não tem uma caneta. Essa é uma excelente caneta. Por 15 dólares. Que seja 12. Que seja 18 dólares. É... Ela é frequentemente comparada com a... Pilot... Não é Pilot. Com a... Com a Lamy All Star. All Star porque essa Lamy também é de metal, né? A Lamy é de All Star porque o AL é de alumínio. Ela é frequentemente comparada com essa caneta. 15 dólares, 36 dólares. Ou que seja 18, 50. Se você comprar ela com o conversor. Porque as Lamy não vem com o conversor. 40 dólares. Então, cara. É menos da metade do preço. E a qualidade de materiais. A qualidade de produção. O controle de qualidade. É... É... O design. Tudo bem que os designs são completamente diferentes. Mas, cara. Essa caneta vale cada centavo. Eu adoro a Paleta Metropolita. Então, é isso. Ah... Essa foi a minha... Minha... Minhas opiniões sobre a Paleta Metropolita. Eu não vou dizer que isso é uma resenha. Porque tá carregado de opinião pessoal, né? De preferências de gostos pessoais. Mas, é... É... Fica a recomendação para... Para você. Eu tô me repetindo. Acho que melhor eu já encerrar o vídeo. Não se esqueça de divulgar esse vídeo para amigos, colegas e parentes. Se você for um patrono ou uma patrona do Herói de Papel, muito obrigado. Se você não é, vai em patreon.com barra Herói de Papel. Você consegue... Sendo um patrono do podcast. Sendo um patrono do Herói de Papel. Você assiste... Os vídeos estão liberados para você com uma semana de antecedência. E eu dou prioridade para as suas perguntas. Tanto para respondê-las em off. Quanto para produzir o vídeo do final de cada mês. Que é o vídeo de... O vídeo... Como é que eu chamei ele? Fala que eu te escuto? Não, é... O vídeo de dúvidas. O vídeo de dúvidas... Coloquei o nome nesse vídeo. Não tô lembrando agora. Mas, enfim. É o vídeo que eu faço no fim do mês. Respondendo as perguntas dos telespectadores. Muito obrigado pela audiência. E se você também não pode... Eu vivo esquecendo de dizer isso. Se você não tem condições. Ou se você não quer. Se você não pode ser um patrono. Se você não pode dar dinheiro para o Herói de Papel. Cara, não tem problema. Divulga o Herói de Papel no Twitter. No Facebook. No Snapchat. No Instagram. Entre seus colegas de trabalho. Entre seus amigos. Porque aí você vai atrair gente para cá. Que vai assistir. E tem uma chance de atrair gente que possa participar do Patreon. no Patreon. E quanto mais gente lá. Mais fácil vai ser para eu produzir esses vídeos. Comprar canetas. Comprar tinta. Para produzir esses vídeos. E o mais importante. Tirar aquelas propagandas aqui. Do que aparece no começo de cada vídeo no último. Tô louco para tirar aquelas propagandas. Mas eu preciso de pelo menos 10 patronos. Lá no Patreon. Para tirar as propagandas aqui. É isso aí. Bom. Muito obrigado por assistir. Até o próximo. Até semana que vem.